O que é isso? Cheguei! Olá, meu amigo, minha amiga, você que tá aí me ouvindo aí, ó, sempre tem me ouvido, tem estar junto comigo aí, é, você tá sempre comigo e eu quero falar pra você, não deixa de me curtir, você me curte aí, aperta nos inscritos, vai lá, desce o dedão lá no curtir e para que o nosso canal venha estar junto com você, a cada dia nós venha ter vídeo novo e venha mostrar pra você os produtos que nós sempre está ganhando. Olha o que eu ganhei, eu ganhei uma toalha mágica da Premium, gente, uma toalha mágica da Premium, muito boa, eu vou abrir pra você ver, eu gosto de compartilhar o que eu ganho, gosto de compartilhar com meus, meus compartilhadores, olha pra você ver, gente, é uma toalhinha, ela vem dentro de um saquinho, ó, é uma toalha mágica, depois nós vamos fazer uma demonstração no carro, no carro, com essa toalhinha mágica, gente, toalhinha mágica, é muito bom mesmo, ó, eu ganhei, ganhei o, muito bom, essa toalha mágica, eu ganhei da Nobricar, ou da Mandalo Pano, é uma das duas que tem mandado pra mim, a gente nem a lembra, e também mandaram pra mim, de presente, esse revitalizador de plástico, carnaúba plástico, revitalizador de plástico da Nobricar, gente, muito, muito bom, são os dois produtos muito bons que eu ganhei, gente, estou contente, ó, quero só te falar, esse produto, essa toalhinha mágica, enxuga um carro que fica limpinho, bonito, chutinho, nem, nem, nem arranha seu carro, e depois que você acabar de usar ela, eu quero te falar, passa nas partes plásticas, o revitalizador de plástico da Nobricar. Sam, mas por que que você tá tão falando tão bem dessa, da Nobricar? Gente, a Nobricar, é, os produtos dela são bons, não tô ganhando nada de, não tô ganhando nada em dinheiro da Nobricar não, gente, não tô não, só quero falar pra você, que é produto muito bom, muito bom mesmo, mesmo, é uns produtos que você vai gostar, é produto de qualidade, produto de peso, produto que não danifica as partes plásticas do seu carro. Tem muita gente aí, gente, tem muita gente aí que quando vai encerar o seu carro, ele passa cera nas faixas, até mesmo, você aí, tem lava jato, e tem as pessoas mesmo, que quando vai lavar, passa cera nas partes plásticas, e depois não sai. Ali pra sair, tem uns que passa pretinho, tem uns que passa, é, silicone, mas volta, mas volta, na hora que secar, saiu, tá lá a cera, a cera preguinia ali, gruda ali, não sai de jeito nenhum. Mas chegou, fazer igual a toalha e a marcha, chegou o produto certo, qual que é? Qual que é? Carnaúba Plástico Revitalizador Nobre Car. A Nobre Car chegou pra limpar, ela chegou pra solução o seu problema. Compra, compra o revitalizador, você não vai arrepender. Não esquece de curtir nós aí, não esquece de participar com nós, e eu passei hoje, aqui nessa manhã, para mostrar pra você, e compartilhar com você, dois produtos muito, muito bons, que é a toalha mágica e o revitalizador de plástico da Nobre Car. Muito obrigado, San Lava Jato, te agradece, e eu quero mandar um salvo, e um abraço, e mandar um salvo para o nosso amigo Valdir, do Paraná, dono da Eco Car, do Paraná. Gente, Valdir, oh Valdir, muito obrigado por te conhecer, você é um trabalhador, você é um herói, você é uma pessoa, um cidadão, daí da sua cidade, com o seu Eco Car, estética automotiva, usando os melhores produtos da Catirac, usando os produtos da Nobre Car. Gente, procura o Valdir, estamos juntos, juntos venceremos, como diz aí o Anderson. Tchau, obrigado!